Fala, Marquinhos. Mais um mês contigo. Conta pra nós, ai, quais são os seus planos pro futuro enquanto eu mato aula de zoologia. Mano, basicamente os planos é quitar tudo que tem que quitar, juntar a grana pra tirar nós do aluguel e comprar uma casa pra família. Quero tirar minha carteira de motorista também, que eu não tirei ainda. Quero comprar um carro pra família, um carro pra mim. Quero tirar meu passaporte, viajar pelo mundo, quem sabe às vezes fazer um bootcamp no NA, na Europa, quem sabe até na Coreia, num futuro. Mas eu nem sei como é que vai estar, se eu vou estar jogando no LOL ou não, né? Mas eu queria pelo menos uma vez fazer um bootcamp, mano, jogando em outro servidor. Só pra ver de qual, tá ligado? E, mano, tem mais planos, tá ligado? Tem vários, tem uns bobinhos. Eu pretendo montar um estúdio também pra mim e separar o meu quarto do meu ambiente de trabalho, tá ligado? Pô, tem tanta coisa que eu quero fazer, mano, mas tá longe ainda. Acho que eu não quero nem zicar, tá ligado? Não vou nem zicar. Porque tem muito chão ainda, mano. Tem muito chão, né? Mas, pô, eu quero fazer coisa demais, mano. Nossa, eu quero fazer muita coisa. Tá sonhando baixo, sonho alto, Marquinhos alto? Então, mano, eu tenho outros também, tá ligado? Mas não vamos zicar, não. Não quero nem zicar, não. Pô, todo jogo que eu tô jogando assim de fio, eu tô fodido early game, mano. Olha o time dos caras, mas depois do nível 6 se acabou, mano. Vambora. Salve, Marquinhos, se flash tem dono? Pai, Pedro, o Nissin falou lá em cima pra eu deslizar o flashzinho lá, que ia lançar a braba. Vai se flashar, tem prime, pai? Vai se flasha pelo primezinho, galera. Tamo tryhard, né? Já vai deslizando a granola aí, ó. A granola, Pedro. Não fica à vontade, pai. Eu não vi onde o Lessin startou, mano, mas provavelmente... Pô, o cara tá fazendo aronguinho de lá agora, ó, mano. Cadê o time pra nós subir aqui, mano? Meu irmão... Ai, imagina dar tempo de eu chegar e smitar. Se eu for lá tentar fazer... Olha, se eu soubesse que o 7 ia ter pai, eu tinha ido. O negócio já foi, né? Vambora. Mano, o que que é isso? O top aqui tá muito fodido, coitado. Eu não sei se eu ajudo a chovar isso aqui, mano. Se o Lessin vier, ele me mata. Mano, acho que eu vou ter muita paciência, galera. Se liga, mano. Eu acho que eu vou ter muita paciência aqui, velho. Caraca, mano. Será que isso vai dar certo, velho? Tipo, isso vai demandar tempo, ó, mano. Eu preciso de tempo, ó. Ai, ai, ai. Será, galera? Tá, beita ele, beita ele, beita, beita, beita. Tem que fazer algo aqui, mano. Pô, não vai ter dano pra matar esse cara. Que loucura. Nossa, ainda bem que ele tomou esse Minion Block, tá? Mano, olha a paciência, né, galera? Tanto que a paciência é uma virtude. Ô, dá pra ganhar esse jogo aí, galera. Voltando pro game legal, mano. Dá pra ganhar. Ah, ô! Meu Deus! Eu ia fazer o Aralto. Olha os caras. Eu vou ter útil, mano. Eu faço uma história aqui. Ah, que isso? Tem visão aqui? Que porra é essa, mano? Que que isso? É possível aí? Mano, se ele souber que eu tô aqui, é muita sacanagem, mano. Se esse lecinho souber que eu tô aqui, é sacanagem, mano. Ele tá tirando, velho. Ele tá me tirando. Esse lecinho tá me tirando, mano. Papo reto, velho. Ô, queria, hein, mano. Fazer isso aqui, hein. Ó, ó. Se esse lecinho der um Qzinho aqui, vai ser sacanagem, mano. Ô. Só... Ah, não, tinha o Marge. Será que tinha mesmo? Marquim, deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma. E aí, galera? Que que vocês acham, mano? Tinha Pink ali naquela hora ou o lecinho colocou depois de dar o Qzinho dele? E agora, hein, mano? Ai, ai, ai. Papo reto. Tá chatão esse lecinho, mano. Na moral. Tá chatão, mano. Podia ter flashado nele, mano. Ai, esse testempo deu... Baixa no olho! Baixa no olho! Baixa no olho! Ah! Boa, boa, boa. Mano, podia ter esvaitado o Talon aí e ele morria. Aí seria melhor. Caramba, mano. Esse jogo aqui vai ser embaçola. Mas vai dar boa. Acho que dá boa. Só o Silas que tá tão ruim no jogo. Vambora. Poucas, hein, mano? Reto na treta, velho. É isso, tá ligado? Que se foda, mano. Ai! O que é isso, chat? Essa música... Pô, o foda é que eu não vou ter meu item, mano. Marquinhos, a barricada do top é mais resistente? Mano, sim. A side, né? Eu não sei se tem isso ainda ou se... Alguém me corrija aí se eu estiver errado, galera. Mas se eu não me engano, as torres da side demora... Ou, acho que é do mid e do top, ela demora até os 5 minutos. Ela tanca muito. A do bot, não. Se eu não me engano, a do bot, ela sempre toma mais dano normal, tá ligado? Tem esse bagulho? Ou tinha, galera? Eu posso... Lembrando que eu posso estar errado, tá ligado? Nós podemos observar nos próximos jogos clicando na torre, tá ligado? Dá pra descobrir. Tô aqui, galera. Pode ir. Ah! O dragão me empurrou. Ajuda aqui, galera. Ajuda aqui, Zé. Ai, mano. Que isso. Unlucky, mano. Uta logo, uta logo, Zé. Ziz. Eu vou morrer, mano. Alguém tem que morrer aqui. Gigi, 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 tudo parou. Olha o flashzinho pro Prime, galera. Mano, nós ganha esse papo reto, velho. Não, não, não. Faz isso não, mano. Nossa, faz isso sim. Meu Deus, cara forte, velho. Cara bom. Aqui, esse aqui mesmo, cara. Que jogo é esse, mano? Mano, esse jogo tá uma putaria, 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 né? E vai nascer o segundo dragão agora, mano. E caramba, esse set tá jogando muito, mano. Cara forte, velho. Você do chat. Qual vaga você vai se candidatar? Eu revelo ele, eu revelo ele. Vamos, 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 vamos. Eu revelo ele. Tá tudo, tá tudo, tá tudo. Uou. I got a feeling, girl. Run, 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 ready, roll. I got a feeling, girl. Pô, o late game é nosso, mano. O cara tá desesperado pra ganhar logo aqui o sétimo. O late game é nosso, eu tô tranquilo. Oh, tô te vendo, safadão. Ele vai querer startar a insta. Que isso? Já fizeram, mano. Essa MF tá foda, velho. Ai, se a Yumi não sai de mim, ela me curava, mano. Agora eu vou morrer. Dá nóis isso aí, galera. Dá nóis, dá nóis, dá nóis, dá nóis. Puxou! Dá nóis, dá nóis. Só vai, só vai, só vai. Sem medo. Toma, toma, toma. Ó, mais um, mais um. Bal. Ufa! Ai, sim, mano. Tiremos o Baron de todo mundo. Acho que já tinham acabado o Baron, se pá, na real. Mais um, mais um, mais um. E o Yumizinho entrou. Utou. Boa, mano. Morreu o Yumi. Mas eu só vi a cabeça, velho. Vem cá, Yumi. Tô te salvando, zé. Nossa, queria tanto fechar meu item, mano. Eu vou ter que ir pra void, velho. Deixa eu ver. Pô, vou ter que fazer void, mano. Não posso esperar dinheiro na base, não. Ihuuu! Pega! Uh! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri